Eu vou fazer a proposta mais uma vez. Você recontrata a Adriana e eu testemunho ao seu favor. Adelino, eu fico muito feliz de você depor ao meu favor, mas eu não sou nenhum criminoso. De qualquer forma, você vai precisar de alguém pra depor. E a Adriana era uma excelente profissional, você sabe disso. Você sabe que ela não deveria ter... Ela me caluniou! Mas ela não vai voltar a fazer isso. E a agência não funciona tão bem sem ela, hein? Não existe ninguém aqui que conheça esse lugar como ela conhece. Você acha mesmo que eu era dono de cassino? E que eu mandei o Darley te matar? Eu tenho certeza disso. Ok. E qual é a garantia que eu tenho que você vai depor ao meu favor? Você vai ter que confiar em mim. Mas você é meu chefe, você não pode se esquecer disso. Eu não tenho intenção nenhuma em mim de expor com você. Eu acho que você já percebeu isso, né? Ok. Ok, eu aceito o trato. Excelente. É de pra Adriana passar aqui hoje mesmo pra gente... Poder desfazer esse mal-entendido. Desgraçado. E você pode dizer o que veio buscar aqui nessa sua visita ao Magno? Eu vim por conta de uma suspeita que eu tenho. É óbvio que eu não vou abrir pra você. Só uma suspeita? No CTI você não entra. Nem que a vaca tuça. Mesmo diante dessa proibição, você insiste em ficar, Isabel? Não. Eu vou embora. E a senhora? Poderia nos dar mais detalhes do que aconteceu? Oi, Eduardo. Oi, Isabel. Tá tudo bem? Tá podendo falar? Mais ou menos. Norberto tá por aí, é? Não, não. Tô toda enrolada aqui, fugindo de jornalista. Graças às acusações que você tem feito ao Norberto. Ah, o que você quer? Eu preciso muito falar com você. Eu te encontro em qualquer lugar que você queira. Tá meio difícil, Eduardo. Mas é muito importante, Isabel. Eu preciso conversar com você ainda hoje. Tá, tudo bem. Você tá em casa? Tô. Onde que a gente se encontra? É melhor aí, sim, que esse último atentado ao Magno ganhou proporções enormes na mídia. É, eu sei. Pois é. E a última coisa que eu quero é ser fotografada do seu lado por um paparazzo. Foi tudo um grande mal entendido. Eu falei aquilo tudo da boca pra fora, no calor da discussão. Eu jamais faria qualquer coisa pra te prejudicar. Inclusive, quando eu soube que o Norberto tinha te dispensado, eu fiquei super mal, fiquei arrasada. Fabiana, não precisa nada disso. A Adriana já vai ser readmitida, é isso que importa, né? Ah, Danilo, mas pra mim é tão importante que ela me perdoe. Você me perdoa. Mas não precisa nada disso. Fabiana. É óbvio que eu te perdoo, Fabiana. Imagina. Imagina, eu sei muito bem como são essas coisas. Foi tudo um grande mal entendido, né? Foi. Claro. Que bom. Você está perdoadíssima. Obrigada. O Norberto tá te esperando na sala dele, viu? Tá bom, querida. Dá licença. Bem-vinda de volta. Muito obrigada. Você não pode ficar assim. Pode sentar. Bom, Adriana, eu particularmente acho que você não fede e nem cheira. É uma pessoa competente, mas muito inconveniente às vezes. Não consegue segurar a língua dentro da boca. Mas eu vou te dar uma segunda chance. Obrigada, Norberto. Esse trabalho é a minha vida, eu fico muito feliz de estar de volta. Aham, você volta amanhã. Agora vê se não fica falando mal do seu patrão pelos corredores. Você é mais esperta que isso, né? Pode deixar que isso não vai se repetir. Sim, espero. Ótimo, né? Tipo, eu fiz isso. É o Norberto. Não acredito, Thaís não atende. Desliga esse telefone agora. Não atende. Não, você tá maluca? Thaís? Como é que você tá? O que você quer, Norberto? Saudade. Tá com medo, né? Não tem mais como mentir. Não é isso, Norberto? Eu tô te ligando só pra dizer que eu vou cumprir a minha ameaça. Você não tá falando pra todo mundo que eu sou o vilão e eu vou te matar. Então, essa vai ser a sua realidade. E é isso que vai acontecer. Eu tô te likely de fazer a minha ameaça. Eu tô te ligando. Legenda por Sônia Ruberti